A polícia militar também não para, as apreensões de drogas também não. E quem traz mais detalhes de mais apreensões, Almir Costa ao vivo. É com você, meu amigo. Pois é, Lucilio, teve mais uma grande apreensão porque é uma droga muito cara, viu, avaliada em 8 milhões de reais. É o cloridrato de cocaína, ou mais conhecida como a pasta base de cocaína. Essa apreensão aconteceu graças a um cruzamento de informações entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar. E essa abordagem aconteceu no Anel Viário, aqui em Aparecida de Goiânia. Dois motoristas que transportavam produtos lícitos, produtos normais, é que traziam essa droga nesse caminhão. 65 quilos, portanto, de cloridrato de cocaína que foram apreendidos nessa operação da Polícia Militar aqui, do... é... Polícia Especializada aqui de Aparecida de Goiânia. Essa droga viria de Cuiabá e seria entregue aqui em Aparecida de Goiânia. Aí, nessa operação, além dos dois motoristas que receberiam 5 mil reais para poder trazer essa droga aqui para a Aparecida de Goiânia, depois da abordagem da prisão deles, foram encontrados também os receptadores, né? Ou seja, os donos dessa droga e eles também acabaram sendo presos. Eles receberiam 5 mil reais para poder fazer o transporte dessa droga e, como eu disse, droga avaliada em 8 milhões de reais. Então, um duro golpe aí no crime, mais uma ação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Eu volto com você, Lucilio. Muito obrigado, Almir Costa, pelas informações.